Quando eu te conheci, um sol se abriu pra mim E me mostrou que tudo que eu sempre sonhava estava ali Quando eu beijei você, meu coração sorriu E me deixou com a vontade de ficar sempre assim Eu sempre quis ficar com você Deixe o amor entrar Solte o seu coração Sempre estarei aqui Porque eu e você somos um só Porque eu e você somos um só Arrasaram! Arrasaram! Vocês são excelentes! Nossa, obrigada. Mas quem é o senhor? O senhor não. Eu tenho cabelo branco, mas eu sou jovem. Eu sou o Tuninho. Eu sou o produtor musical, empresário. O meu trabalho é lançar bandas novas. E vocês têm química! Eu tô muito interessado em produzir a banda de vocês. A nossa banda? Não, não. Peraí, peraí. Isso só pode ser brincadeira. Não, não. Isso é armação do professor Ofeu. Eu tenho certeza. Ô, rapaz, eu tô falando sério. Eu não brinco serviço. Eu sou o Tuninho. Se vocês me derem os telefones de contato, eu posso marcar uma reunião. Eu tenho boiado, moneta, moneta. Eu tenho boiado, moneta. Eu tenho boiado, moneta. Eu tenho boiado, moneta. Oi, Andréia. O que você achou desse vestido? Você acha bonito? Lindo. Muito lindo mesmo. E assim, essa combinação do vestido com a boa? Você acha que é boa? 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 Como é? Então, vamos. Vamos entrar, que eu quero olhar. Boa? 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 Boa Amiga, adorei essa história de empresário, viu? É incrível, né? Ele apareceu do nada, tipo, caiu do céu, Sérgio. Eu não quero, eu não quero vocês aqui na escola. Eu não tô nem aí pra Angelina. Não, não, vocês não vão vir pra escola e pronto. Vem cá, que história é essa, hein? Ai, Andréias, conversa com o Peralta, Andréias. Meu Deus do céu, esse negócio de fazer balé é mó mico. Mas você quer que eu fale o quê pra eles? O cara tá amarradão nessa história de balé, o que eu posso fazer? Gente, mas você sabe o que eu já pensei? Até proibiu o Peralta de dançar a história de balé, né? Ah, não, gente, eu não tô reconhecendo, eu não reconheço mais o Peralta. Você tá sofrendo muito, né, Yasmin? Não tô sofrendo, tô com ódio, tô com raiva. Mas você não merece. Você merece um homem de verdade. Eu... Achei melhor te chamar aqui pra conversar, porque... Não podemos tratar desse assunto na frente da Beatrice. Ah, eu sei. Ela levantou do Félix. Deixa eu falar o quê que você queria falar. Bom, eu andei levantando umas informações sobre o seu acidente desde que você me falou sobre as suspeitas do seu pai. Fiquei intrigado. E você descobriu alguma coisa? Descobri. Consegui por as mãos um laudo encomendado pelo seu pai pouco tempo antes de ele desaparecer. E o que quer dizer esse laudo? Gustavo... Gustavo... O carro que você estava dirigindo foi realmente sabotado. Nós temos provas de que... A sua batida não foi um acidente. Foi uma tentativa de homicídio.